Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E galera, mano, já vai começar o Game Over Squad capítulo 1, trailer oficial, mano. Tá todo mundo hypadaço, eles fizeram um suspense por 3 dias, escreveram a palavra goss. Mas inclusive eu comentei lá nos comentários deles, legal, nas postagens da comunidade dele, porque eu sigo os 7 minutos. Aqui, ó, mano, é uma delícia, é cada react gostoso. Eu tô viciado em várias músicas novas do Drop, né, as últimas que lançaram. Então eu tô louco pro novo, a nova lista, né. Enquanto isso, eu vejo as prévias, né, mano. Mas as prévias a gente quer saber como é aquela malemolência, né. A gente quer ouvir a música inteira. Enfim, galera, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a chegar aos 18 mil inscritos. Eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Então, já deixa o like e a inscrição de confiança. Uma coisa muito importante, que eu esqueci de tirar essa porcaria do PicPay, que agora eu te sirei, né, gente. Eu uso no Alive. Mas enfim, deixa muito like, se inscreve no canal. Então vamos ouvir esta lindeza aqui, mano. Já tamo aqui, então bora lá. Gente, deixa muito like. Cara, esse barulho é muito chato, mano. Mas enfim, gente, eu tô muito ansioso, mano. Bora lá. Já começou épico, mano. Começou épico. Olha isso. Já achei que eu tivesse pouco mais. Aprendi que quem tem amigos tem coisas demais. Caraca, mano, a música. Se eu parar, eu vou tornar meus sonhos reais. Duvida pra ver do que eu sou capaz. Eles dizem que não. Mas não viveram que a gente viveu. Eu pego a visão. Vocês não sofreram que a gente tofreu. Eu não vou parar enquanto eu não for um game. Vai ser um game. Se eu entender o jogo, eu não paro até zerar. Game. E dole pra mim, pois essa noite eu vou. E eu só falo de chorar quando for a meu coração. E agora que eu aprendi a voar, eu nunca mais volto pro chão. Mano, do céu, gente. Deixa muito like, mano. Eu tô... Eu nunca mais volto pro chão. Agora que eu decolei, eu não posso parar. Se eu cheguei até aqui, eu não posso voltar. Essa é a vida real, onde a maldade se esconde. Então se eu morrer, não vai ter checkpoint. Odiado por monstros. Na verdade, é isso que somos. Todos loucos em busca do trono. Cegos pela coroa de ouro. Inimigos são como tesouros. Tô enterrando um atrás do outro. Hoje eu entendo, só tenho uma chance. Só que não tem nada a ver com a sorte. Estão me chamando de necromante. Porque eu não tenho mais medo da morte. Tudo pela minha família. Eu quero mudar nossa vida. Aos que eu te fazendo magia. Não mexe com minha quadrilha. A dor empurra até os heróis pra ter da escuridão. Mas não vou te deixar cair. Segura minha mão. Só tem eu e você contra esse mundo mau. Mas você é meu amigo e eu vou contigo até o final. Vai ser um game. Se eu entendo o jogo, eu não falo a terceira. Game. 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 E sole pra mim por essa noite eu vou. Voa. 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 E eu sóheiro de corapando para meu coração. E agora que aprende a voar, eu nunca mais volto pro chão. E coloco cheio dos bagulho pesado. Tem aventureiro, tem uns monstros malvadão, gente super forte, uns monstros mais malvadão ainda. Tem até uns doidos com cabelo rosa e cabelo... de queijo? Ixi, as ideias! Na minha quebrada, todo mundo tem um sonho. Uns que é dinheiro, uns que é fama, uns que é poder. Eu? Meu sonho é um pouquinho maior que esses aí. Eu quero ser uma deusa! Coloca comigo, porque o bagulho vai ficar louco! Tá chegando o Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos. Pode ir se preparando pra uma aventura épica, cheia de fantasia, emoção e muita ação. É isso aí, quebrada! Basta dar, mas se vem breve. Mano, sensacional, família. Caraca, mano, eu tô louco pra ler. Mano, tô muito hypado, velho. E essa música parecia entrada de anime. Na moral. Gente, deixa o like. Olá, internet! Eu sou o Lucas Aente, criador do 7 Minutos e do Game Over Squad. Salve, mano! O Goss conta a história da Galáxia Ash, mas acho que vocês já foram apresentados, né? Como deu pra notar, a Galáxia é o clássico protagonista shonen. Barulhenta, sem noção e com um grande sonho. O dela é se tornar uma deusa. Mas por quê? A Galáxia cresceu num lugarzinho muito pequeno no interior do reino, chamado Vilarejo da Lama. Ela e sua família enorme vivem uma vida difícil na favela do vilarejo. Eles tentam se dividir pra conseguir se sustentar com o pouco que tem. Cansada de ver as pessoas que ela ama nessa situação tão difícil, Galáxia quer ser uma deusa pra acabar com a pobreza do mundo. E ela não vai estar sozinha nessa jornada. Galáxia tem dois grandes amigos. Emerick Asper, um menino fraco que vive precisando de ajuda. E Bianca Ioff, uma pseudo-gênio que só inventa coisas que explodem. As crianças também vão ter a ajuda de um velho mendigo cachaceiro da região. Martin Maluco e seu cachorrinho Wallace. O Goss é uma produção original do 7MZ Comics, o estúdio de quadrinhos dos 7 Minutos. Eu formei uma equipe com gente que nem eu, que tinha o sonho de dar vida a um mangá brasileiro 100% independente. A responsa dos desenhos caiu na mão do Yuzo Jin e Ju Júpiter. Yuzo é o desenhista de personagens e Ju é a desenhista dos cenários. São eles que dão a vida para os roteiros que eu escrevo junto com o meu assistente, Kelson Martins. Além do meu time oficial, nós temos colaboradores extremamente talentosos nos ajudando a criar esse projeto. Cores, design, letreiramento, tudo pra que o Goss carregue o selo 7 minutos de qualidade. Só que, como vocês sabem, um projeto desse tamanho, sendo produzido há tanto tempo, não custa barato. Por isso, hora de falar de algo crucial. Desde o começo da produção do Game Over Squad, anos atrás, quando a gente ainda trabalhava na primeira versão que foi reformulada do zero, eu sempre tive o objetivo de fazer dele um projeto acessível. Mesmo tendo gastos mensais com a equipe e todas as etapas de produção, eu queria encontrar um preço que fosse justo para os legionários poderem ler esse sonho ganhando vida. A gente analisou cada alternativa e saída para tentar lançar o Game Over Squad pelo preço mais barato possível. Mas não foi o suficiente. Então, eu decidi lançar pelo preço mais barato impossível. Legionários da sétima legião, o Game Over Squad é... De graça! Não, você não ouviu errado. Caralho! Meu programa vai sair 100% gratuitamente para que todo mundo possa ler. Tá de sacanagem, mano. Nós, nos 7 minutos, estamos muito ansiosos para ver a repercussão desse lançamento. Mano, de graça! Vamos que vocês estejam tão felizes quanto a gente com essa novidade. Ah, e por último, mas com certeza não menos importante, o Game Over Squad vai ser lançado oficialmente pelo Webtoon. O Webtoon é um site e aplicativo focado totalmente na leitura de mangás e webcomics. Já estamos baixando, velho. Por lá saíram projetos que fizeram muito sucesso e até acabaram virando anime, como aconteceu com God of High School e Tower of God. O primeiro capítulo do Goss vai ser dividido em partes e elas vão sair junto com os próximos packs do Drop Game Over. Oh, my God! E quando vai começar? Bom, agora mesmo! A primeira parte do capítulo 1 do Game Over Squad já está disponível. Não perde tempo não, mano. Vai lá conferir. Não, é possível. O link está na descrição desse vídeo. Sétima Legião, eu queria agradecer por todo o apoio de vocês ao longo desses 8 anos de história. Mas saibam que estamos apenas começando. O Game Over Squad é a nossa maior aposta até hoje. E agora que estamos lançando ele gratuitamente, precisaremos de vocês mais do que nunca. Leiam o mangá, comentem sobre ele, compartilhem para os amigos, façam fanarts, vídeos, criem teorias. Vamos juntos mostrar nossa força. Com certeza, Lucas. Com certeza, mano. Obrigado, do fundo do meu coração. Obrigado por tornarem meu sonho de menino realidade. Ouçam 7 minutos e leiam Game Over Squad. Caraca, mano. Nossa Senhora. Gente, cara, bora lá agora, gente. Eu já vou abrir aqui o link. Mano, na moral, já vou na descrição. Vou acabar o vídeo aqui para vocês, mano. Pelo amor de Deus. Vai no link da descrição no canal. Principalmente, esse vídeo está na descrição, mano. Pelo amor de Deus. Vão lá, família. Mano, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Pelo amor de Deus. Mano, eles vão lançar de graça. De graça. E vão lançar conforme os packs de música. Então, cara, que sensacional, velho. Eu estou muito hypado. Lucas, cara, tu é um visionário, mano. Mano, eu respeito a Fu. O trabalho. Não só a música. Cara, o cara é um gênio. Desculpa a palavra. Foda-se, mano. Foda-se. Eu quero chamar o cara de gênio. Eu chamo o cara de gênio. O cara é um visionário. O cara conseguiu criar uma legião de fãs extraordinárias que tem os 7 minutos. Enfim, já teci muita seda. Vou ler o mangá de uma vez. Vou trazer o feedback aqui para vocês. Mas antes, deixa muito like. Se inscreve no canal. A gente está chegando a uns 18 mil inscritos. Então, bora lá, família. Deixa o seu like. Valeu, falou, Zifu. E eu vou trazer vídeo do Game Over Squared. Então, deixa o seu like. Valeu, valeu, Zifu.